Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Rust Bom galera, vamos todos aqui com o seu Com o nosso Rust Se você não deixou seu joinha ainda, já deixa aí Espero que eu precisei dar certo na descrição da playlist É isso aí, Cris É isso aí, mano Andrade Se perdeu aí, tem na playlist aí Na descrição, só clicar lá E ver, inclusive, tem uns episódios fantasma lá Fantasma? É Vai te assombrar Lá, 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 tá gravando? Sim Ok, então vou aproveitar aqui pra deixar um recado Um recadinho muito rápido aí Pra quem chegou Que é novo no canal, né? A galera que já acompanha o Rust aí, já assistiu inclusive Todos os episódios, tá ligado, né? Então assim, o pessoal que tem chegado aí Às vezes fica em dúvida Por exemplo, com algumas coisas, né? Por que que eu vou na frente? E por que que o Jean Fica até aí? A gente já explicou várias vezes Inclusive dá uma olhada aí na playlist É bem, é bem facinho de entender Mesmo que você nunca tenha jogado Rust Mas Jean, tem um cara ali pegando uma pedra Opa Já já a gente continua É, já já a gente continua Vamos pegar as pedras Tá vendo ele? Não, ainda não vi não Ali, ó Vem à frente Tô escutando, velho Mas não tô vendo Olha lá, uma fumacinha Dá zoom, pô Pô Eu tô vendo Pô, tava olhando no lugar É Será que... Eu acho que já viu a gente, Cris Eu também acho Caraca Essa arma assusta, capítulo Eu acho que eu acertei ele Ok Então se tiver dando TP Não vai dar mais Ai, meu Deus Vai ficar escuro, Jean Não, escuro não Cara, parecia que tinha roupa Se não você tem roupa Tem gente não ter arma, viu, Cris Toma cuidado Ah, é? Eu quero mais do que ele tenha mesmo Olha lá Olha lá Tem arma mesmo Tá tirando a gente, ó Caraca Ah, é tiro É tiro, moleque Bota aqui Bota aqui, seu vagabundo Corre não Corre não Por que o cara sumiu assim, bando? Tá aqui, Cris Você tá aqui No meio das pedras Ah, é? Me acertou, Tis Olha você que tá aí na No isqueiro, né? Foi tu que caiu, ô, cara? Não, não, ele Ah, que susto, mano Tentei passar pelo buraquinho ali Não deu Sim, eu quase morri do coração Achando que era outro cara, velho Aí, rapaz Vamos ver Opa Olha aí O que é que é? Itens, itens, itens Bala Não, flecha eu não quero Flecha eu não quero Cancela, flecha Tá Então, enquanto já vai pegar o zete aí Eu vou aproveitar aqui e vai explicar Então, o que acontece? Por que eu vou na frente? Galera, porque isso aqui é um show Entendeu? Isso é um É como se fosse um show Hoje é show É show do Tom Arby É, mas não é show do milhão, não Então, terminar aí Dá uma posição A gente vai reto aí E já, hein Continua falando, ok? Então, o que acontece? Por que eu vou na frente? Eu vou na frente por quê? É bem simples Porque se eu morrer O Jean vai ficar vivo E vai continuar filmando Eu sei que muitas das vezes Dependendo da situação Isso não é porque o Jean tá com medo Aquilo não tem nada a ver com isso daí Entendeu? É porque é uma tática que a gente tem O Jean tem que segurar Por exemplo O Jean tá aqui na pedra Aqui, ó Né? Eu vou avançar Eu vou avançar lá pra limpar Pra dar dano nos caras Pra falar o que tá acontecendo E o Jean tem que segurar a posição Por quê? O Chris caiu ali Ele já me deu a posição De onde tá o cara Então já sei onde tá o cara Já tenho uma posição melhor Já sei o que eu tenho que fazer Exatamente Então, não é uma coisa Que é pra os dois Ir que nem porra louca Entendeu? Porque a gente não quer Que seja assim Por quê? Porque a gente não é idiota, mano Ó, você tá vendo o tempo Que a gente tá andando aqui já? Nesse pouco tempo Não tem ninguém, velho Você tá vendo? O mapa do Rust As pessoas se escondem Fazem casa Ficam lá dentro Então, a gente passa muitas horas Pra achar alguém Quando a gente achar alguém A gente não quer morrer Porque a gente sabe Se os dois morrerem É prejudicial pro vídeo, né? A gente vai ter que refazer De novo o vídeo Encontrar de novo Porque quando a gente morre O pessoal não gosta É E fora que às vezes Não é nem o fato de só morrer Porque a gente já mostrou o vídeo Que a gente morre e tal A gente até coloca Quando a gente morre às vezes Quando fica legal Quando dá uma batalha bacana Exatamente O ruim é que às vezes O vídeo fica pequeno demais A gente vai colocar vídeo De três minutos Aí você fica chorando Não, vídeo pequeno Ah, vídeo morreu Entendeu? Então a gente tem que tomar Essas atitudes Quem já acompanha a Rússia Até quem joga sabe disso Outra coisa Às vezes você assiste Um canal gringo O que é que ele lê? Um cavalo? Não sei Ah, um cavalo Ah, um cavalo Às vezes o cara Acompanha um canal gringo E tal Às vezes o cara anda em dez Tá ligado? Em mulão Se a gente tivesse dez Se a gente tivesse dez caras Pra andar Aí tudo bem Eu já poderia ficar ali no meio No bololô Porque não teria problema O cara não sabe quem é E tal Agora nós dois andando É muito complicado Outra pessoa Às vezes pede pra gente Chamar outras pessoas Pra jogar A gente não quer Entendeu? A gente não gosta de Zerg O que é Zerg? Ou seja, juntar milhares de caras Três caras pra gente já é Zerg Entendeu? Por quê? Porque às vezes a gente pega A cara sozinho A gente mata A gente pega com o cara também O que já é injustiça, né? Mas a gente mata mesmo Dane-se Agora, com três O cara não vai ter nem chance Quando tem dois Dois contra dois Quando tem três O cara do outro lado Quatro, cinco A gente comprou Foi até sete Aí fica bem divertido, né? Fica bem da hora Se for muito equilibrado pra gente Não tem graça Tem que ter aquela sensação Entendeu? De que nós vamos morrer Desafio, né? O desafio Pra gente jogar E pra quem tá assistindo É muito mais da hora Ó uma casa aqui Igual esses dias aí, velho A gente invadiu lá uma casa A gente tava nem esperando, né? Tava lá de boa De repente no final aparece O dono da casa lá E depois mais uns cinco caras lá Tentando cercar a gente Porra, foi uma loucura aquilo lá, velho Exatamente Ó, tá aberto Vamos dar uma bisoeda aqui Exatamente Então o que acontece? É por isso que é feito assim Ah, mas eu... Não, é tática Entendeu? É um jogo de tática Aí se você for ver Nem tudo no YouTube É feito pra ser somente jogado Isso aqui é pra ser jogado E pra ser feito um show Ó, vamos dar um vote day aqui Tá muito escuro Vote day Então se você for ver Então se você for ver Às vezes aí Algumas empresas Chamam alguns canais Pra jogar o jogo delas Faz torneiozinho Campeonatinho Não significa que aqueles canais Jogam bem Você entendeu? A maioria das vezes É tipo um show match É só pra fazer um negócio Que dê muita audiência pro jogo Entendeu? Então, cara É show Entendeu? A gente quer dar o nosso show aqui E o nosso show é a gente viver É Viver, matar Colocar o terror nos outros Viver, matar E tentar botar o terror E que nem eu Agora eu tô terrorizado Cadê o Jean? Eu tô aqui dentro Tem um buraco no teto Desse negócio aqui, Cris Eu tô com medo de subir lá E ver se tem alguém De lá de fora Aqui, ó Vamos ver Opa, tem os baús aqui Mas eu tô com medo de entrar E não consegui sair Ah, mano É certeza que isso aí Já foi limpo, né, mano? É, também Agaçado assim Não precisa nem pular Isso aí Já foi limpado isso aí Então, eu espero que tenha ficado aí Porque, né, a gente São praticamente mil pessoas aí Que se inscrevem Por dia no canal Então, sempre tem uma galera nova De vez em quando a gente tem que Dar uma explicação, entendeu? Então, é por isso exatamente Se fosse ao contrário Eu disse o cara Pô, o Cris vai na frente Não, não é porque eu vou na frente Se eu estivesse gravando Eu iria fazer o papel do Jean Eu iria fazer o meu Entendeu? Eu queria acompanhar Eu iria na frente Eu iria ver o que tá acontecendo E avisar pro Cris Exatamente Igual às vezes aí O Cris cai É Eu fico mais recuado Pra aceitar o TP dele Então Se eu morrer Enquanto o Cris tá dando TP Acabou a cena Não tem como voltar mais Exatamente Então tem que esperar O Cris chegar lá Pra continuar Tem que haver um equilíbrio Entre matar Morrer E gravar o vídeo É Porque somos apenas Dois caras Contra o mundão aí fora Então eu espero Que tenha ficado aí É Bem esclarecido Até Qualquer pessoa que joga Tem qualquer joguinho Um pouquinho melhor de FPS Acho que ele deve ter entendido Que você precisa Um pouco de tática Ih Chegamos na água Aqui O meu pra cá Cris tem uma fumacinha Lá na frente Onde? O que a gente tá indo Tá vendo essa pedra aí Na nossa frente? A esquerda dela É um cavalo É um cavalo que fez fumar Não foi não? Não Foi lá na frente Esquerda dela Da pedra grande? Isso Da pedra grande Entre essas duas pedras aí Que a gente tá indo Eu não vejo mais Tem uma casa aqui Tem uma casa Casa com varanda Vamos ver só a fumacinha Olha ele Nossa senhora Caraca O que que foi isso? Sei lá mano Casa quebrada Provavelmente tá batendo em pedra Velho Coitado Já morreu Vamos ver Sim ó Pedra Sulfur Madeira Ok Peguei tudo aqui Olha Peguei material Ou não O que que é aquilo? Pô cara Preciso morrer Isso O que que era aquilo velho? Tá batendo um carro? Não sei mano Aqui já tava no finalzinho já A casa tá quebrada Ah não Era uma pedra velho Vamos ver Tem material pra gente aí cara Só tem pedra Um pouquinho de Sulfur Tem muita coisa não Uma casinha sendo feita aqui Pelo jeito ó Essa que você entrou aqui? Não Não entrei em nenhuma casa Passei reta Aqui ó Ai meu Deus Eu não vi pra onde você foi Eu tava olhando o corpo do cara Ah tô te vendo O cara ali tá quebrado ali de cima Ah O cara tá fazendo varanda e tudo ó É Ah tá aberto aqui atrás ó Tem coisa no balco? Nada né? Não Ah o cara voltou aqui já Opa Cara Que você tá voltando Tá voltando Bora ir embora A gente tá olhando a base aqui Olha ele aqui no meio da moita Pô cara A gente tá olhando a base ali Ah mas eu vou chorar Quando eu perder essa arma É tão gostosa Tá da hora né velho Esse tréuco parece Cai de airdrop Helicóptero Negócio assim Pô tava falando lá Nossa Aqui é um armazém né cara Olha só Né? Eu tô com medo do cara Tancar a gente aqui dentro Já Vou ficar lá fora Isso sim Ok O dele ferrou Tem um monte de caminho aqui Tá olhando a vontade Aí que eu vou É já invadiram isso aqui Já roubaram velho É Tem nada nisso aqui não Então já era Vambora Vou só dar uma olhadinha aqui Pra tirar tema É Tem nada não não Vambora É Tem nada não não E 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